Música Corram pras colinas! Chuva! Aaaaaah! Ai, meu seu pitoco me salva dessa água molhada! Ai! Oh, adeus! Mundo cruel e molhado! Ué, eu não tô molhado! Ainda tô vivo! Eu não tô molhado! Eu não tô molhado! Aaaaaah! Uma pulpa! Ah! 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 Parece que você também não curte muito se molhar, né? Eu sei como tem maluco que gosta de água, né? Meu nome é Cascão. E o seu? O nominho complicado, hein? Você não deve ser daqui, né? Olha, a chuva parou. Ah, você quer ir pra casa? Sabe o caminho? Ah, eu posso te ajudar a procurar. Aí eu aproveito e te mostro o bairro do limoeiro. Ai, eu posso te ajudar a procurar. Tchau.